E vem chegando a velha guarda da fortuna A nova geração, a que faz doçama o seu bastão Embora um pouco diferente, mas faz vibrar o coração da gente Me loucou a nova geração, a que faz doçama o seu bastão Embora um pouco diferente, mas faz vibrar o coração da gente E aí, vem chegando, mané, isso é Chico Santana Ai, perversa, perversa, aguinhou a minha filha Me esquecendo as bondades que lhe fiz Quando ela toca chorando e clorando o perdão Travei-me até com a marca da ingratidão Os dias foram passando, o fato eu sofri Olhar perversa, como essa nunca vi Perversa, aguinhou a minha filha Me esquecendo as bondades que lhe fiz Olhar perversa, jogando e clorando o perdão Travei-me até com a marca da ingratidão Os dias foram passando, o fato eu sofri Olhar perversa, como essa nunca vi E agora de um demar de lixo Se não fosse com a marca da ingratidão Ela não iria mais jamais Abre as vistas, rapaz Abre as vistas, rapaz Se não fosse com a marca da ingratidão Se não fosse com a marca da ingratidão Se não fosse com a marca da ingratidão Ela não iria mais jamais Se não fosse com a marca da ingratidão